Fala galerinha do canal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, e como vocês viram no título, eu vou enganar o Boto BC, vou dizer que esse carro aqui é o Fiat 147 do Boquinha, beleza? Eu vi lá no Instagram que ele tá lá em cima gravando, eu vim aqui pra Speed, já tô aqui, tô com o Fiatão, vamos subir a bordo e vamos lá trocar uma ideia, vou tentar oferecer pra ele como se fosse pra vender o Fiatão, galera. Eu não pretendo vender o Fiatão, mas é uma brincadeira, espero que vocês gostem, e é isso aí, acompanha a gente, quem tiver mais ideia de conteúdo também, não esquece de comentar aí, beleza? Pra quem não conhece, esse aqui é o Fiatão, tem que dar um nome pra ele também, quem quiser dar um nome e ajudar a gente, é um Fiat 147, ano 82, vem com a gente aí, galera. Bora dar uma trollada no Boto. Tempinho chuvoso. Todo o conteúdo que eu faço com esse Fiat aqui, tô soltando aí no canal, galera, quem tiver chegando agora, não esquece de se inscrever, não esquece sempre de deixar um comentário pra gente saber se tá gostando, e deixar algumas ideias de vídeos também, beleza? Tá respondendo todos os comentários, hein? Ó, o carro dele tá ali, ó. Vamos ver, ele deve tá ali com a galera. O carro dele, tá ali, ó. Aí, 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 aí. E aí? Aí sim, não cabe ou não cabe, Leandro? Cabe no carro? Tá bom, não. A orelha não passa, né, mano? Beleza, voutor? Oi, chave. Como é que tá, meu mano? Me lê? Me lê? Você trouxe um carrinho pra te ver aí, e aí, rapaziada? Mano, ele me ligou falando que era o carrinho do Boquinha. É bom você não tá aqui pra analisar pra mim se é ou não é, né? Olha! 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 Ficou bonito com essa roda! A roda eu troquei! Como é que aquela corrente fica? Olha! Olha o ar condicionado, cara! Olha o ar condicionado de caminhão! O ar condicionado! O ar condicionado! Caveirinho é a chave, hein! Mas você acredita que ele veio de Londrina com esse carro? É! Acredito que ele veio de uma plataforma! Amarrado no caminhão! É! É do Renato! Cupim de ferro! Cupim de ferro! O adesivo do Renato! Quanto vale o bichão? Tu vai me enrolar! Porque no telefone eu perguntei e não quis me dizer o preço! Mas o valor final ou com sentimental tudo incluso? Sentimental já era? A partir do momento que ia vender já acabou o sentido mesmo! Acabou o sentido! Aquele valorzinho que eu te passei lá! Vai? Ah, 30 reais! Mentira! Não! 147 é o nome do carro! Não é o valor! É! É! Tem que ter mais um desconto! Mas pelas fotos que ele me mandou o motor tá... Tá filé! Quer dar uma olhada? O filé eu botei ali! E olha! E olha! E o seguinte! O do Roquinha não pegava de primeira! Esse pega de primeira! Esse pega! Olha! Abre ali pra mim o capô ali! Você que é o cara! Então por que que tu tá aí se não é isso? Vai estragar! É! Não! Arranca ali! Aí! Tá filézinho! Olha! Tem teste rosqueira! Isso aqui é o cooler! Pra botar gelo! Daí gelar lá dentro! Pega vento! Mas o estepe do carro é maior que o motor! O carro é pequenininho! E o estepe do carro tá melhor que o do meu! Tá filézinho! Olha a galera que não conhece ainda! O que tem de carro? O que tem de carro? O que tem de carro? Como é que é o nome da Guimarãe? Aquela frigideira aí! Carburador! 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 Sim! Eu tinha o Fusca também! Hã? Fusca também? É o Fusca! O Fusca é quadrado! É! Fusca é quadrado! Fusca é quadrado! E assim o que é? Ué! Não é térmico pô! Hã? Não é térmico! Olha! O que 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 tu acha? Que quanto dá pra pagar num carro desse? Tá vendendo mesmo? Sério mesmo? A do Boquinha trouxe pro bote! A do Boquinha? A do Boquinha não vai cobrar! A do Boquinha não vai cobrar! Acho que não vai cobrar! Acho que não vai cobrar! É de grátis! Só pode deixar aí! Só pode deixar aí! Ah! Pode deixar aí! Vou cortar as unhas aqui! Vou cortar as unhas aqui! Tem que tirar a trava! Ah! Tem uma trava aqui! Eu acho um baita num carro! Já andou no filtro do Boquinha? Hã? O do Boquinha já andou? O do Boquinha não andou quando eu fui lá! O do Boquinha não andou? Não ligou? Esse aqui pega de prima, né? Esse pega? O que é? É ele primeiro, mano! Ó! Isso não tá engatado, né? Essa marcha é meio louca! O... 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 Que bom é que vai caber aqui! Ó! Que bom! Ó! Despeço! Ó! Despeço! 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 Todo lugar que ela vai! Todo posto que para! Imagina que a galera quer ver! Ah! Tem que fechar o cabo! Tá na reserva? Não! Na reserva dele cabe 10 litros! Dá pra... Dá pra ir em Londrina e voltar! Eu vim lá na reserva, né, dá pra andar mais um pouquinho, né, o volante fica moteado, o volante é rebaixado, umas porquinhas ali, o carro também, o carro é um pouquinho, mas a mulher dele, será que apoia ele, tem o carro ou quer que ela, geralmente quando é carro assim a mulher quer que desfaça, é ou não, ela gosta, o pior é que ela gosta, é, é, Combinado, ele falou, vou te chegar lá, quando nós tiver negociação, você, não, não faz, não faz, pra manter, isso é tudo combinado, eu já escutei uma piada que era assim, ele queria vender o cavalo, tá ligado, e o piacinho foi lá, cancela, já descobriu tudo já, cancela Ó, funciona o alerta, vê se funciona o alerta Funcionou, né, já tá na pistoria? Liga, então comprou então Então já, cadê o Pix? Cadê o Pix? Cadê o Pix? A Elevica tá melhor do que o chuveiro do Júlio Chuveiro do Júlio tá louco Quer dar uma volta pra comprar? Bora, vamos dar um rolê, vamos dar um rolê Se eu não conseguir sair, né, vamos O problema pra mim, só eu, tudo que o rolê é que você tá fazendo aqui Vamos fechar aqui Olha o que, Júlio? Olha os caras cuidando, cara Filma antes e depois ali, ó Filma antes e depois ali, ó Filma antes e depois ali, ó Dois dedos Dois dedos E a frente? Vai perder o dedo aí, ó Acho que mais um bomba do que do meu É, vai ter umas caras E agora? Você tá olhando aqui como é que tá? Não acho que não vai nem ser o lugar que tá pegando a roda na roda Olha lá, tá na roda, gente Olha ali, olha ali, sai fora Ah, vou bater uma foto pra não dizer que eu sou mentiroso, cara Pode ver que eu fico me chamando mentiroso Aí, ó Olha aí, ó Olha ali, ó Rebaixado? Ah, nem encostou na roda Tá pegando por dentro? Vambora, galera Vamos dar uma voltinha com o outro, Besson Laranjadão, Miller A galera do meu canal já conhece, mas a reação do pessoal aí é A buzina? A buzina não tem Vai, já desconta? Já desconta 20kg já É que o Lomba tava dentro O que que achou lá, bó? Olha o espaço que eu tenho aqui, viado Dá pra imaginar que tem mais três aqui atrás Não, não, vocês são muito gordos Ele atrás é curtinho Muito gordo Cara, é um carro, eu acho legal Tá dirigindo uma Ferrari, cara Tá renta ao show Vai te ferrar, bó Por que isso aqui, ó, que não fica, mas ele funciona aqui Tem uma marcha? É o limpador aí O limpador do vida Porque a chave tem um... A chave tem um carro velho, né? Ó, tem que ir até achar ali Que é o limpador do vida Ó, pô Ó, tá tudo pegando, pelo menos não, ó Hã? Tudo certinho, tudo pegando É, vai te gravar se o pessoal aí Pra não for desembarcar assim Ó, eu vou dar uma volta com ele Vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta Primeira? Tá Acho que tá Tá, tá Pode ir O que? Agora parou, agora parou Ah, vai ser rápido Foi Não dá pra ir, hein? Só o freio que tem umas bombadas É Freio ABS Não, mas ele anda bem Anda bem O freio pode tu chamar no fundo aqui Tu tem a sensação que não tem Mas ele tem sim Cara, é um carrão, mano Carrinho massa, né? Carrinho massa, cara É um carrinho assim que chama atenção, tá, cara? Tô um pouco tempo com ele, né? Tô dando meu... Meu toque, né? Sim Mas... Ah, sempre tem um carrinho Sempre tem alguma coisa pra fazer, né? Aham, mas é um carrinho legal Chama atenção, cara Mano, ele tá andando bem pra caramba Mano, anda legalzinho É Troquei a bobina dele recentemente Tem que dar uma regulada no carburador agora E dar um talentinho no freio Não, mas ele tá... É que o freio é mais fundo, assim Pode reparar que se tu pisar, tirar o pé e pisar de novo Ele sobe um pouco Sim É um carro velho, né? Eu tenho carro velho e a gente já sabe como é que é Ué, nós estamos andando aqui na pista e despede, né? Vamos fazer um drift É, se desce, né? Tivesse feito de novo Hahahaha Vamos atropelar um pneu Tá, tá bomzinho pra caramba Tá bom pra caramba, amor É uma sensação diferente, né? Dirigir um carrinho É diferente O cara é acostumado só com esse carro Cheio de tecnologia, né, cara? É Aí um carrinho assim é massa E aí sim A pessoa tá brincando com as ondas ali Mas ele tá um pouquinho baixo Bem pouquinho a coisa E o banco dele é rebaixado também O banco e a direção Ah, então é isso O cara quer Não, não Ele dá uma sensaçãozinha Ele tá mais assim, mas Mas ela é gostosinha Pois ela deve ser bem pequenininha Olha, eu gostei, cara Curtiu, Beto? Ela vai vender mesmo ou é caô? Caô, né? É, caô Sabia pela cara da mulher dele já de chorando Isso aqui é meu show da... Olha, o cara não quer vender mais Vamos descer Agora é a boa, era a boa O cabulho não falou que se fazia uma curva ele vira Ah, é isso Escalão que diz É, caô que vai vender logo, velho Calão que agora vai ficar só puxando o palco esquerdo Se assim que não, era só pra fazer um teste e aguentava Vai ter que ter um funcionário de pneu pra esse lado E agora? Será que sai? É, meu Deus, o que é o dentuço? Ué, é massa, eu gostei do carro Curtiu? Curti Tem massa, tem ferrugem É legal, legal, parabéns É um carrinho massa, cara Vale a boca Mas não é do Boquinha? Caiu também, né? Não, não, esse daqui Sabe por quê? O do Boquinha tinha uma família de rato que morava atrás Aí eu olhei ali e não estava Não está aqui, olha E esse aqui liga, né? Esse aí liga, o do Boquinha não liga Parabéns, mano, o carrão Fechou, obrigado aí Ó, tem até a árvore dos caçadores de leder Com o braço Tem, tem, é É Uma outra versão E aí galera, o que vocês acharam? Turamos o boto aqui, demos um rolêzinho Achei que ele não queria andar no carro, achei que ele não ia dar conta também Curtiu pra caramba, ele gostou Vamos ver se a gente gravar mais algum tipo de conteúdo com a galera aqui da região Não esquece de deixar o like, não esquece de comentar Obrigado por assistir até agora e até o próximo vídeo, valeu Fui!